Sempre foi fonte de muito estudo, de muita observação e de curiosidade, inclusive, né? O filme Divertidamente 2, que está em cartazes nos cinemas, aborda justamente essas questões. O longa-metragem realmente faz a gente refletir e mergulhar no universo das emoções. Se engana quem pensa que é um filme só pra crianças, viu? E é sobre esse assunto que a gente vai falar agora aqui no estúdio, ao qual eu tenho o prazer de receber a psicóloga doutora Liliane Borba pra falar com a gente. Muito obrigada, doutora, pela participação, por tirar um tempinho pra falar com a gente, tá? Prazer é sempre meu estar aqui com vocês, é muito bom, muito agradável. E a gente traz as informações e as orientações, né? Pra todos que estão ouvindo. É verdade. Falar de emoções é falar de vivência, é falar do dia a dia. E nesse filme, quem já teve a oportunidade de assistir, vai perceber, inclusive, que tá em casa, que a personagem principal, ela é uma criança que sai dela, tá naquele período de transição pra adolescência. Então, ela vivencia muitas emoções, inclusive a flor da pele, né, doutora? E como controlar essas emoções? Eu acho que talvez é a pergunta pra gente iniciar esse bate-papo. Eu acredito que controlar as emoções vai ser sempre um ajuste até o final da nossa vida, né? Porque a vida é realmente feita de emoções, né? Diária e continuamente. Eu acho interessante que, pra quem assistiu o 1, o final, a última partezinha, quem não prestou atenção, preste. Passa um caminhão, passa, e tá escrito nele mudança. Olha só que legal, né? E ali, já dá o passo... Já dá o time pro segundo. Pra que vai dizer assim, a próxima fase é a fase da adolescência, é a fase de... Se não a maior fase, né, a mais impactante, uma das principais ali. Porque é ali que a gente tem toda uma gama de emoções vindo, confusões, é hormônio, é o corpo, né? Eu falo, eu costumo falar que assim, enquanto a gente é criança, a gente usa as roupas e tal, e se sente aquilo ali. E quando tu tá na fase da adolescência, é como se mais ou menos tu não servisse mais a roupa da criança, mas a de adulto ainda também não é a tua. Então tu fica naquele meio termo, tipo... E agora, né, isso é pra mim, não é pra mim, isso sim, isso não, como que eu... Quem sou eu, pra onde que eu vou, né? O que eu estou... Quem sou, não, mas eu sou isso agora, né? E daqui a pouco eu sou também aquilo e aquilo outro e mais... A descoberta talvez da personalidade, do novo, do corpo, não é? Isso, é muita mudança, realmente, né? E as emoções estão ali, a flor da pele o tempo todo, e depois a gente continua a vida inteira com essas emoções. A dica principal é aprender a observar, a sentir. Olha só. Essa é a dica principal, aprender a sentir. Então quando a gente identifica o que está sentindo, tudo fica mais fácil. E a gente não pode, acho que, fugir das nossas emoções. Porque a gente está dando exemplos agora de crianças, de adolescentes, que estão nessa fase de transição da vida. Mas também falando um pouco dos adultos, né, da parte que nos cerca, a gente também tem essa dificuldade de lidar com as nossas emoções do dia a dia, né, doutora? Às vezes até mais. É verdade. Porque eu costumo falar que o adolescente, a criança ela chora e faz a birra, né? O adolescente, ele luta por aquilo que ele quer. Ele vai dizer que, ele vai firmar o pé ali, ele vai dizer eu quero e ele vai, né, lutar por aquilo ali. E o adulto, ele começa a querer agradar a todos. Então vai meio que se perdendo, se a gente não presta atenção no que está sentindo, aonde quer chegar. O que realmente quer, né, para os seus caminhos, as suas escolhas mesmo, né? E saber lidar com as escolhas é saber viver, né? É verdade. E a gente sabendo lidar com as emoções, né, ou tentando, pelo menos tendo a consciência disso, né? De que, olha, eu preciso lidar com as minhas emoções. Entender, acho que, o momento que está vivendo, né? Porque antes falava, vai, não pense nisso, você está triste, fique feliz. Mas às vezes é bom você também, assim, entender a sua tristeza, agarrar aquele momento, né, doutora? E dar esse tempo. Exato. Para a gente também viver, porque faz parte da vida, né? Claro, com certeza. Todo movimento, né, de alguma alteração vai gerar conflito interno, né? Então, assim, a gente fala que existem ali fases, né? A negação e aquele impulso, né? Então, onde vem a raiva, vem várias coisas ali. Depois vai vir a negociação. Às vezes com a gente mesmo, às vezes com o externo, com tudo junto. Para dar, então, aceitação. Aceitação é onde a gente dá logo aquele impulsionamento de dizer assim, ó, é isso. Então, vamos lá. Qual é o próximo passo? Exato. Isso é muito bacana. É, e a gente tem que ter essa habilidade. Isso é construído, né? Isso é construído. A gente não aprende isso do nada, né? É com o passar do tempo. É, às vezes, até com acompanhamento médico, especialista. Sim. Porque, às vezes, né, as crianças, os adultos, às vezes, a gente não consegue lidar sozinho com isso. Isso. E precisa buscar ajuda, né? Isso. E eu sempre costumo falar assim, ó, a gente não precisa lidar com tudo sozinho. A gente tem uma série de profissionais maravilhosos, a gente tem, claro, tem os amigos, tem a rede, né? A rede de família, o apoio, né? Isso é muito importante. Mas os profissionais, eles são treinados para isso. Então, eles estão ali, justamente, para te dar aquele amparo que, em alguns momentos, talvez sozinho vai ficar ou mais difícil, ou mais lento, ou as duas coisas, né? É verdade. Então, é possível. Sim, e detectar também, né, doutora? Acho que a gente podia, talvez, encerrar nosso bate-papo falando sobre isso, né? Os pais que perceberem algum problema no filho, ou até, às vezes, não conseguem se aproximar das crianças, dos adolescentes, para que tenha o coração ali de acolhida, para entender o momento que cada um está passando também, né? Essa palavra, o acolhimento, ele é fundamental. Primeira coisa é o acolher e baixar a necessidade de julgar. Só ouvir, né? Então, é isso? Hum, então, deixa falar, né? E aí, depois, uma pergunta que é útil é, eu posso te ajudar de alguma maneira? Porque, às vezes, a pessoa, ela não quer aquela ajuda naquele momento. Ela quer, primeiro, ser ouvida, né? E aí, se ela disser sim, eu preciso, deixa ela sinalizar. Porque, senão, a gente fica nessa necessidade de pegar tudo para a gente. E a gente também não dá conta. É verdade. Adoece junto, muitas vezes. Eu nem me fale, pelo amor de Deus, aí adoece a família inteira, né? Fica todo mundo meio desestabilizado. Verdade. Doutora, muito obrigada pela participação. A gente conversou com a doutora Liliane Borba. Espero que volte mais vezes para outros bate-papos. Será um prazer, sempre. Obrigada, viu? Obrigada também. Boa ter...